4, 5, 10, 1! Boa noite a todos, candidatos, governadores, prefeitos, Artur. 2 de outubro, voto com Artur, prefeito. Primeiro eu quero dar uma desabafada aqui. Aqui no Pinho d'água não tem homem, não? A escolinha foi reformada com pessoas de fora. Aqui no Pinho d'água tem que dar pra dar isso pessoas de Pinho d'água. Eu quero que o Artur dá preferência pra gente do Pinho d'água. Então a gente tá falando Pinho d'água pra lá aqui. Eu quero que o Artur não cobre que pessoas que não vão ter faculdade, nem partilha e deixa o pessoal continuar estudando sem cobrar dedos. E outra coisa, a pluma do lado de lá são as mesmas, só troca de insectos femininos. Vamos botar aí no 12! Artur! E todo mundo do Pinho d'água já me presta. Só nascido aqui, Sou de 82, tenho 34 anos que eu moro na cidade de Pinho d'água. O meu número é 12345. Vamos escolher um vereador que trabalha. Um vereador frouxo que vai ficar na cama sentada à toa agora. Vamos escolher um vereador que trabalha. O rei do Pinho d'água já me presta. O que é isso?